Este é o residencial Portal da Alegria 2, localizado na zona sul da capital. Aqui o valor do investimento é superior a 5 milhões de reais para beneficiar 84 famílias. É apenas um dos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal que está pronto para ser entregue. O primeiro conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida a ser entregue no Piauí foi no município de Brasileira. Foram 25 casas para beneficiar as famílias que estavam desabrigadas por conta da enchente de 2009. No Piauí, em 2010, foram construídas 763.186 casas para famílias da faixa de renda de 0 a 10 salários mínimos. O crédito imobiliário da Caixa Econômica para essas moradias foi de 526 milhões de reais em 2010. Hoje ele vai ter a dignidade de morar bem, pagando uma prestação que não vai agredir o seu orçamento doméstico e com a tranquilidade de cada ano essa prestação vir a diminuir.